Recebi uma sugestão e resolvi adaptar o meu projeto. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança pra você. Hoje eu tô aqui na minha casa improvisado, porque tá uma reforma aqui, mesa de criança, aqui tem meus santuários, caraca, tem muita coisa. Hoje eu tô terminando, concluindo esse projeto da CIPAT lá na Bemis e eu recebi uma proposta do seguinte, Júnior, por que você não fala um pouco sobre trabalho em equipe? Pra eu falar de trabalho em equipe, eu quero deixar aqui uma sacada pra você melhorar a sua qualidade de vida no trabalho. O que será que falta eu me comprometer a fazer? Que simples decisão, que pequena decisão eu posso tomar hoje? Que se eu fiz ela com consistência, um pouco por dia, todos os dias, isso impacta o meu futuro ao longo de 5, 10 anos. Uma das coisas fantásticas que é necessário estimular dentro das equipes mostrar pras pessoas o quão importante é você compartilhar. E além de compartilhar, você se comprometer com a equipe. Qual que é o exemplo disso tudo? Quando eu compartilho, eu posso simplesmente entender que eu não tenho uma vida fora da empresa e uma vida na empresa. Eu tenho uma vida. E existem duas áreas da minha vida. A área onde eu dedico um tempo pro trabalho e um tempo para a minha vida pessoal. E uma está conectada, ligada diretamente na outra. A primeira sacada é a seguinte. Compartilhe com as pessoas o seu estado emocional e de repente você vai ver o quanto as pessoas vão te ajudar. O quanto elas vão se posicionar pra estar presente pra você diante do problema. Elas vão te ouvir, elas vão se conectar com você. Agora não faz disso uma choradeira. Compartilha. Por exemplo, você pode chegar no seu trabalho e dizer pras pessoas assim, igual aconteceu agora esses últimos dois dias. Tem turno de pessoas que entram às 5 e 20 da manhã. Ou seja, às 4 da manhã eles estão acordados. Eles estão fazendo um turno totalmente diferente do trivial, do cotidiano, da maioria das pessoas. Então se você às vezes está com o estado emocional meio abalado, se está acontecendo alguma coisa na sua família, se existe algo que está te impedindo de ter melhores resultados dentro da empresa, compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Que você cria confiança, gera confiança, conexão. Um exemplo disso é por exemplo, Oi, tudo bem? Hoje eu estou um pouco irritado. Talvez se você vier falar comigo e for um pouco grosso, entenda que não é com você. Sou eu que estou passando por um problema. Pronto, você traz toda a responsabilidade para você, fica presente para toda a situação e a pessoa vai te entender melhor. A segunda sacada super importante é me comprometer com a equipe. Quando eu me comprometo com uma simples decisão, uma simples ação, eu me comprometo em estar presente para a pessoa. Quando eu falo, por exemplo, quando eu compartilhei, quando eu falei do exemplo, eu compartilho, hoje eu não estou muito bem, então talvez se eu for grosso com você, entenda que não é com você. Eu fico presente para que, se a pessoa vier falar comigo, eu possa mudar meu estado emocional. Eu me comprometo a mudar meu estado emocional. Eu vivo intensamente criando a possibilidade de ampliar a minha qualidade de vida. Se eu melhoro a minha qualidade de vida no trabalho, isso interfere diretamente na vida das pessoas que eu mais amo. Duas sacadas muito simples, compartilhe com as pessoas aquilo que você está vivendo e comprometa-se a ter uma pequena ação todos os dias, um pouco por dia, com consistência. Se você gostou muito dessa sacada, quero te fazer um convite especial. O que é esse convite especial? Eu quero ouvir a sua história. Eu quero ouvir o que esses vídeos estão fazendo na sua vida, o que essas sacadas estão contribuindo no seu trabalho. Que jeito? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail. O meu e-mail é junior.acordardh.com Eu quero ouvir a sua história. Eu quero que você me conte o que está passando pela sua cabeça, o que já foi transformado no seu trabalho, o que já impactou na sua equipe, o que já mudou o seu jeito de trabalhar. Eu quero receber logo o seu e-mail. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você está assistindo no Facebook, marca o nome das pessoas aqui, que isso vai ser importante para a vida dela. Compartilhe esse vídeo e aguarde, porque vem vindo novidades aí do Líder 360, com novas sacadas, um novo formato. E eu quero convidar você a compartilhar com as pessoas. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.